Ele nos dá amor incondicional e cura. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 15, diz Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que havia entre eles. Eita glória a Deus! Gente, veja a leitura de hoje. Não importava quem eles eram, ou que tipo de passado essas pessoas tinham. Enquanto eles o buscaram para a cura, Jesus os curou com alegria e graça. Ele nunca perguntou o que haviam feito ou não feito, ou se haviam se arrependido. Ele nunca pediu a eles que assinasse uma promessa de segui-lo. E nunca disse a ninguém que ele não os curaria, porque eles mereciam estar doentes. Certamente nenhum deles era perfeito em seus pensamentos ou comportamento. Certamente houve alguns que vieram a ele sem uma fé forte. No entanto, tudo isso não importava para Jesus. Tudo que importava para ele era que eles estavam sofrendo e precisavam ser libertados. Meu amado irmão e irmã, veja este Salvador compassivo quando você vier a ele para a cura. Ele não impõe exigências nem condições a você. Ele simplesmente quer curar você. Ele quer libertar você. Olha esta passagem de uma das libertações incríveis operadas por Jesus. Marcos 5, versículos de 8 a 20. Com efeito Jesus lhe dizia, Espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus perguntou, Qual é o teu nome? O homem respondeu, Meu nome é Legião, porque são muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O Espírito impuro suplicou então, Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Glória a Deus, né meu irmão e minha irmã? Esta passagem nos fala de uma das maravilhosas libertações operadas pelo nosso amado Jesus. O homem que se refere à passagem era um homem que havia se tornado um solitário habitante de cemitérios. Certamente afastado da sua família e daqueles que o amavam. Este era o seu estado e o inimigo estava destruindo a sua vida. Ele tornou-se uma pessoa sem nenhuma esperança diante de seus próprios olhos. E que entrega ao desespero e à violência, cheiravam a morte. A Bíblia diz que ele era insônia e vivia vagando e se ferindo com pedras, fazendo mal ao próprio corpo. Meu irmão e minha irmã, quantos filhos e filhas de Deus vivem hoje em situações parecidas? Talvez você conheça alguém assim, necessitado de conhecer o amor de Jesus. Talvez você já esteja experimentando algum desses sintomas. Afastamento das pessoas mais queridas. Falta de perspectivas para enfrentar os problemas da vida. Uso de atos e palavras violentas, desmedidas. Talvez você já esteja até machucando a si mesmo com o álcool, com as drogas e tantas outras coisas que magoam o coração. Tudo isso são investidas que o maligno faz contra os planos de Deus em sua vida. Quando Jesus entra na sua vida, meu irmão e minha irmã, quando ele entra na vida de uma pessoa, ainda que ela esteja profundamente ferida pelo mal, tudo pode ser mudado. Jesus traz de volta aquele que se tinha perdido no vale da morte. Ele refaz famílias. Ele renova a esperança. Ele reconduz o violento ao equilíbrio. Ele liberta a pessoa da autodestruição. Hoje, meu irmão e minha irmã, ele deseja entrar na sua história. E através de você, na de muitas outras pessoas, que tem vagado pelos cemitérios da vida, esperando alguém que possa amá-las e curá-las com seu toque de perdão e aceitação. Aceite Jesus em seu coração, meu amado. Aceite hoje e sinta as sombras da solidão e da tristeza se afastarem de você de uma vez por todas. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos agora ao testemunho de hoje. Rapazes e irmãos, eu quero deixar aqui o meu testemunho. Meu nome é Fátima, moro no interior do Rio de Janeiro, Cachoeira de Macacu, tenho 59 anos. E no meu testemunho, eu quero falar que eu fui vítima da religiosidade. Eu fui criada dentro de uma igreja evangélica, igreja batista, até a minha adolescência. Aí, aos meus 15 anos, eu fiquei noiva de um rapaz, estava prestes a me casar. E eu era feliz lá, eu tinha minhas amizades naquela igreja, a gente tinha um time de futebol, que a gente jogava. E eu era feliz. Só que eu tive relações sexuais com meu noivo, antes do casamento. E meu pai descobriu, e meu pai, no desespero dele, levou ao conhecimento do pastor da igreja. Aí, eu, num dia de domingo, estava assistindo o culto, quando eu vi o meu nome sendo falado lá na frente. Eu estava sendo excluída da igreja, numa escola dominical. Estava sendo excluída. E eu me assustei com aquilo. E, a partir dali, todo o meu destino foi mudado. Eu acho que, ali, a minha história de vida foi mudada. Porque, a partir de então, eu comecei a desgostar do meu noivo, não tive mais sentimento por ele. Eu fiquei um pouco, sei lá, com raiva dele pelo que aconteceu comigo, vergonhosa. E me afastei das pessoas. Comecei a me afastar. Fui me afastando aos poucos. Eu me sentia inferior a todas aquelas pessoas. Eu me sentia discriminada. Eu ainda tentei ficar... Continuar na igreja, né? Mesmo sem ser membro. Mas, infelizmente, meu coração começou a sentir mágoa e ressentimento. E vergonha também. Muita vergonha. E eu acabei me afastando. E, por conta disso, eu terminei o meu relacionamento com esse rapaz. Mudei de cidade. Fui embora para Ribonito morar com a minha mãe, que minha mãe morava em Ribonito. E lá eu conheci um rapaz e me casei com ele. Mas, infelizmente, ele era alcoólatra. E meu casamento não durou nada. Durou quatro anos só. Foi uma vida muito sofrida. Além de alcoólatra, ele era viciado também em jogos e drogas. E aí não deu certo. Aí eu me separei. Fiquei oito anos sem ter um marido. Mas tive alguns relacionamentos durante esse tempo. E depois morei novamente com outra pessoa que também era alcoólatra. Morei 11 anos. Eu virei uma codependente de pessoas alcoólatras. E aí não deu certo. Com ele, arrumei outro também. A mesma coisa. E esse último relacionamento que eu tive durou 10 anos. e foi um relacionamento abusivo. Eu sofri muito. Eu sofri muito. Fui muito humilhada. Muito humilhada. Perdi minha autoestima. Perdi minha vontade de viver. Perdi minha alegria de me olhar no espelho e me arrumar. Perdi minha vaidade. Perdi tudo. Aí acabei me separando. Tem dois anos e meio que eu estou separada dele. E durante esses dois anos e meio eu fiquei muito para baixo mesmo. Muito para baixo. Muito sem autoestima. Sofrendo muito. Foi aí então que eu comecei a... Que eu descobri esse canal do Vinícius. Graças a Deus eu descobri esse canal. E foi onde eu comecei a assistir as lives. Comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a me apegar com Deus. Comecei a orar. Comecei a ouvir louvor. E orar e orar. E comecei a entender a nova aliança. A obra consumada da cruz. E comecei a entender. E eu estou num processo. Estou num processo. E só que graças ao meu bom Deus eu agora sinto paz. Eu agora... A tristeza sumiu de dentro de mim. Eu não tenho mais tristeza. Apesar de que lógico eu ainda não... Ainda estou ainda passando pelo deserto. Estou passando pelo deserto ainda. Mas estou passando em paz. Sem desespero. Estou crendo. Estou exercitando minha fé. Eu creio que eu vou ter... Vou encontrar meu oásis. Eu vou chegar na Terra Prometida. Eu vou conseguir ser feliz com o meu Jesus. Já estou sendo feliz com o meu Jesus. Já estou tendo paz com o meu Jesus. Mas ainda quero mais. Quero mais e mais desse amor. Quero que esse amor me alcance cada dia mais. Essa paz que transcende todo entendimento. Essa alegria que eu estou sentindo mesmo passando pelo deserto. Tem sido uma experiência maravilhosa. Eu estou apaixonada por Jesus. E sou grata ao irmão Vinícius por esse canal. Sou muito grata. E eu... É isso. Eu estou feliz. Eu estou em paz. Eu estou num processo de libertação que está sendo maravilhoso. Está sendo uma experiência maravilhosa em minha vida. E eu estou tão empolgada que eu passo. Eu compartilho o tempo todo com as pessoas. Eu fico assim querendo que as pessoas vivam isso que eu estou vivendo. E está sendo maravilhoso. E também por conta desses problemas todos que eu passei de viver com homens alcoólatras. Hoje eu tenho uma filha também que é alcoólatra. Mas eu já vi com os olhos espirituais Jesus já me abraçou e já falou para mim que ele está comigo. Que ele está comigo e que no momento certo a minha filha vai ser curada e vai ser liberta também em nome de Jesus. E é isso, gente. É isso. Deus é maravilhoso. Meu irmão, minha irmã se você gostou dê o seu like e escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber notificações quando eu postar o novo vídeo. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.